A mulher foi presa, ela é mãe, por doar, por dar, perdão, uma super dosagem de medicamentos na filha de dois anos. Nayara Moura, aquele caso que a gente não consegue acreditar, são medicamentos contra HIV. Por que essa mulher fez isso, Nayara? Pois é, Manu, né? Chega em brulho aqui o nosso estômago. A gente que é mãe fica ainda mais estarrecida pensando como que uma mãe tem coragem de fazer isso com o próprio filho. Ele é um menino de dois anos, na verdade ela tem três filhos e o Manu, uma menina, um outro menino e esse pequenininho que tem só dois anos e mora com a avó. Ela foi visitar esse menino, foi visitar a casa da mãe dela, né? Porque o menino mora com a avó e ele não tem HIV, não. Quem tem, na verdade, é ela e ela faz o uso do coquetel. Foi aí que ela forçou a criança a tomar uma quantidade muito grande de remédio. A gente vai saber mais sobre esse caso, estarrecedor agora com o Tenente Coronel Dalbian, que vai explicar pra gente como que foi isso. O menino, inclusive, deu entrada na UPA lá, Manu, ainda é mais triste ainda. Essa mãe, né? Que na verdade nem é mãe de coração, é mãe só por conta do sangue mesmo, porque deu a luz a essa criança. Essa mãe ainda queria proibir que ele recebesse atendimento, Tenente Coronel. Bom dia pro senhor. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Ontem, por volta das 18 horas, nossas equipes do 27º Batalhão da Polícia Militar de Senador Canedo foi acionado por funcionários da UPA de Senador Canedo, onde uma pessoa, a mãe dessa criança, estava muito nervosa e ameaçando, inclusive, matar a criança dentro dessa UPA. E essa criança foi conduzida até essa UPA pela avó, que percebeu que a mãe havia forçado essa criança a tomar vários medicamentos que a mãe possuía, que eram medicamentos para o tratamento de HIV. Então, imediatamente, essa avó conduziu essa criança pra UPA, porém, ao chegar na UPA, a mãe da criança não permitia que ela fosse atendida pelos enfermeiros, inclusive, ameaçando matar, onde nossas equipes foram imediatamente acionadas, compareceu até o local, fez a detenção dessa mãe e, posteriormente, a condução dela para a delegacia de polícia de Senador Canedo. Agora, o que mais deixa a gente, assim, chocados é que era uma quantidade exagerada de remédio e comprimidos grandes, Manu. Eu vi ali a foto dos comprimidos, o coquetel usado, são comprimidos grandes e ela forçava ali, né, porque a gente sabe que, inclusive, a criança podia ter engasgado, né, Coronel? Sim, essa criança podia ter vindo a óbito facilmente. A gente não sabe, não sabemos a quantidade de comprimidos que a mãe conseguiu fazer com que a criança, forçasse a criança a ingerir, porém, foi uma alta quantidade, mas, graças a Deus, pelo rápido atendimento dos funcionários da UPA, essa criança foi salva e, aí, até as últimas informações que nós recebemos, ela está estável. O que a avó fala? Que a mãe tinha costume de visitar, já estava apresentando ali algum indício que ela queria tirar a vida do próprio filho? Bom, segundo informações relatadas na ocorrência, essa criança vive com a avó, é a avó que cuida dessa criança e a mãe foi visitar essa criança, né, na casa da mãe dela. E nós encontramos também uma carta escrita pela própria mãe, onde, nesta carta, a mãe fala que mataria o próprio filho. Então, ela mesma escreveu de próprio punho essa carta que nós encontramos e anexamos no boletim de ocorrência, na nossa ocorrência. Essa mulher já tinha passagem? Ela deve permanecer? Já passou por audiência de custódia? Ainda não? Olha, provavelmente ela deve passar por audiência de custódia hoje, que ela foi autuada em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio e, de acordo com os nossos levantamentos preliminares, ela tem passagem por uso de drogas. Tá certo, muito obrigada, viu, Tenente Coronel Dalbian. Agora, Manu, triste essa história, né? A gente vê, eu li ali, parte dessa carta, uma carta totalmente sem nexo. Ela fala dos outros filhos, fala do amor que ela sente por eles, mas fala que ia matar, sim, o filho mais novo de dois anos. É muito triste que essa mulher permaneça mesmo presa, porque a gente sabe que solta ela é um perigo. Nayara, que absurdo uma coisa dessa, querer matar o próprio filho, expressar essa vontade e, igual você falou, ela tem que permanecer presa e, quando for solta, ela tem que ser proibida de se aproximar não só desse filho, como também dos outros, que ela diz que ama, né? Porque uma mulher como essa, a gente não sabe, da noite para o dia, ela pode deixar de amar e passar a odiar. E tomara que essa criança não carregue o trauma disso que ela viveu, né? Pelo amor de Deus. Ainda bem que a avó, pelo menos, tem amor de sobra para dar.